Foi assim que a sala de vacinação ficou a maior parte do dia, vazia. A presença de público foi mínima nesta quinta-feira nos pontos de vacinação. A aplicação das doses começou no início desta semana. Desde então, a procura tem diminuído cada vez mais. Das 60 mil doses enviadas para o Estado, pouco mais de 1.400 foram aplicadas em crianças de 5 a 11 anos. A redução na busca pelo imunizante preocupa trabalhadores dos pontos de vacinação, que temem até perder frascos da vacina por conta da baixa aplicação. Isso porque as doses têm que ser diluídas em soro antes da aplicação. Cada frasco garante 10 aplicações, mas caso essa meta não seja alcançada, é preciso descartar o conteúdo que sobrou. No Clube do Trabalhador, que fica na Zona Leste de Manaus, apenas três crianças receberam o imunizante até o início da tarde. Diogo foi o primeiro a chegar junto com a mãe. Posso ter mais tempo para ficar lá na minha casa. E você está feliz? Estou. Para você, qual é a importância de tomar vacina? Por que a gente tem que tomar vacina? Para não pegar a Covid. Aí eu achei, ele ficou mais aceso do que eu falei, de hoje vai tomar vacina. Todo dia ele perguntava quando, quando, e hoje eu trouxe ele. A vacinação infantil foi liberada neste primeiro momento apenas para crianças com comorbidade ou deficiência. Dona Rosa foi a terceira a chegar e se emocionou ao vacinar o neto, que possui autismo. Eu estou muito feliz que chegou para as crianças, né? Porque até então só tinha chego para os adultos. Agora eu estou feliz que está chegando para as crianças e eu tenho mais três netos para ser vacinado. Segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde, 57 crianças estão na UTI e mais de 240 seguem internadas com o diagnóstico de Covid-19. A melhor forma de garantir a prevenção contra o vírus, de acordo com cientistas, é aplicando a vacina.